E que tem gente de Uberaba presente, então deixa eu repetir, eu estava comentando com vocês onde que eu vou palestrar em maio. Maio eu já tenho três eventos programados, tenho dia 5 de maio Barretos, 13 e 14 Aracaju e dia 17 no Instituto, no Centro de Estudos Santo Ivo em Brasília, tá ok? Então, esses são os eventos programados para maio. Um abraço para a galera, deixa eu ver o que mais tem aqui, cadê o Revisaço MP? Tá para sair, o Revisaço tá para sair, em qualquer momento tá para sair. O que mais aqui, o que mais? As mensagens passam muito rápidas, depois eu leio as mensagens e falo, ah, devia ter comentado essa, devia ter comentado aquela, elas passam muito rápidas, né? Patos de Minas, Cascavel, Paraná, tá aqui, um abraço para os estudantes de Montes Claros, um abraço para a galera de Montes Claros, o que mais? Ouro Preto, Porto Alegre, Salvador na área, Cascavel, Floripa, 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 eu passei muito, muito carnaval, muitos carnavais em Floripa, lá no bairro Santa Mônica, conhece o bairro Santa Mônica? Roraima, Vitória da Conquista, olha só, acabei de assistir o 121 no YouTube, mas vamos lá, como vocês perceberam do título deste vídeo de hoje, eu quero dar dicas a respeito do artigo 134 do Código Penal. Então, um abraço para você que acabou de mandar pela primeira vez uma mensagem, olha que interessante, é motivo para comemorar, é isso não, Ribeirão Preto, então vamos diminuir um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho, vamos diminuir. Um abraço para o GM Guarda Municipal Garcia, hoje fui lá na Guarda Municipal comemorar os 35 anos da Guarda Municipal de Vinhedo, encontrei o GM Garcia dizendo que assiste o Periscope, então se o GM Garcia estiver assistindo, um abraço, vamos diminuindo, vamos diminuindo, vamos lá, tá aí, ó, tá aí, é ele não? Tá escrito aí? Será que é ele? Eu não consigo ler, passa rápido, então sou eu, sou eu, tá assistindo, olha só que interessante, vamos lá então, Garcia, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção, legal Garcia, bom vê-lo aqui então, vamos lá, vamos diminuir as mensagens, vamos diminuir as mensagens. O Garcia que vai prestar concurso para agente da PF, logo, logo, o GM Garcia será agente da Polícia Federal Garcia, então vamos lá, diminuir, pessoal, o artigo 134 do Código Penal, ele traz o crime de abandono, exposição ou abandono de recém-nascido. O artigo 134 pune, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. O parágrafo primeiro traz a qualificadora da lesão grave e o parágrafo segundo traz a qualificadora da morte. Olha que interessante, esse motivo do abandono, que é para ocultar desonra própria, é o que faz este crime do artigo 134, ser considerado pela doutrina como uma forma especial do crime do artigo 133. Aliás, você vai encontrar doutrina dizendo que o artigo 134 nada mais é do que um abandono de incapaz privilegiado por conta da finalidade especial do agente, que é exatamente ocultar desonra própria. Então, cuidado! A relação entre o 133 e o 134 é uma relação de muita proximidade. O 134 nada mais é do que uma forma privilegiada do 133. É uma forma privilegiada por conta da finalidade especial ocultar desonra própria. Agora, quem é o sujeito ativo do 134? Aqui que a coisa pega. Por quê? Temos uma primeira corrente, César Roberto Bittencourt, por exemplo, que diz que o sujeito ativo só pode ser a mãe. César Roberto Bittencourt não encara o pai como sujeito ativo. A desonra própria seria da mãe, não abrangendo o pai. Prevalece, no entanto, posição em sentido contrário. Prevalece que tanto o pai quanto a mãe podem praticar este crime de abandono ou exposição a perigo de recém-nascido para ocultar desonra própria. É o que prevalece. É o que prevalece. Prevalece que pai e mãe podem cometer este crime. É a corrente majoritária. Isso já caiu em concurso. Agora, a questão mais controvertida nem diz muito respeito ao sujeito ativo. Onde Bittencourt acha que somente a mãe, a maioria entende que o pai também pode cometer. A questão mais interessante diz respeito ao sujeito passivo. O sujeito passivo é o recém-nascido. Óbvio, está escrito no tipo penal. É o recém-nascido. Porém, galera de Espírito Santo, eu pergunto, quem é o recém-nascido? Vejam, vocês conseguem me falar com precisão até qual período de vida o nascente é considerado um recém-nascido? Qual é a definição legal de recém-nascido? Estou vendo aqui algumas pessoas falando, é, isso é uma questão subjetiva, etc, tal, não sei o que. Pessoal, temos que definir até quando vai esse período em que o nascente é considerado recém-nascido. E tem um critério que parcela da doutrina utiliza que eu acho interessante. Qual é o critério que parcela da doutrina utiliza? Considera-se recém-nascido até a queda do cordão umbilical. Nós sabemos que, aos poucos, o cordão umbilical vai se separando do corpo. E ao fim do quinto ou sexto dia, esse cordão umbilical cai. Então, considera-se recém-nascido enquanto não cai o cordão umbilical. Enquanto não existe a separação do cordão umbilical. Esse é um critério objetivo, é um critério mais seguro. Então, recém-nascido, vítima do artigo 134, é aquele que ainda tem parte, ainda que parte, do cordão umbilical. Tá ok? Joia? Questão boa pra cair em concurso. Sabe qual tipo de concurso adora esse probleminha? Polícia civil. Polícia civil adora fazer perguntinhas como essa, porque eles mesclam duas matérias do edital. Penal e medicina legal. Penal e medicina legal. Ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Eu vou gravar mais vídeos do código penal. O próximo vídeo será a respeito do artigo 135, omissão de socorro. 135, omissão de socorro. Tá bom? Joia? Cadê a Sofia? A Sofia tá lá em cima. A Sofia tá lá em cima. Hoje eu tô aqui embaixo. Acho que ela nem ouviu que eu tô gravando o periscope. Senão ela já teria vindo aqui dar o pitaco dela, não é? Dar o pitaco dela. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aliás, eu tentei fazer uma coisa hoje, não consegui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Parece que o periscope tá criando uma ferramenta onde eu posso escrever no vídeo. Eu posso escrever no vídeo. Mas eu não consegui isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Será que é aqui? Não. Deixa eu ver. Não, não é. Não é. Deixa eu ver se é aqui, se é aqui. Também não. Não sei. Se vocês souberem como é que faz isso, eu vi hoje um tutorial dizendo que no periscope nós vamos poder fazer anotações. Eu já tô tentando descobrir como é que é isso, porque eu vou fazer anotações com vocês, tá ok? Aqui me perguntando sobre o livro de terrorismo. Tem previsão? Os coautores do livro ficaram de entregá-lo no dia 14 de abril. No dia 14 de abril nós vamos entregar o livro sobre terrorismo na editora. Aí tem todo o processo da editora. O que foi pra gráfica hoje é o meu livro de execução penal já atualizado com a lei de terrorismo, tá? Então a LEP comentada pra concurso foi pra gráfica hoje já comentada com a lei antiterrorismo. Estão me perguntando sobre a atualização do meu código? Não tem muita atualização pra fazer no código penal nem nos manuais. Tem algumas atualizações que eu vou fazer em julho. Tem algumas que eu vou... Olha, muito obrigado a você que comprou o código e tá gostando. Eu não consegui ler seu nome. Legislação especial. Deixa eu ver quem mais. Grande amigo, seu abraço. Quem é, quem é? Pafurtados, é isso? Não, é que eu não consigo ler. Passa muito rápido. Tá bom? Pessoal, muito obrigado então pela atenção de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.